Olá, moçanadores! Trazendo agora um tutorial um pouco diferente. Esse tutorial vai ser de como pintar cabelo no papel, cabelo degradê. Eu vou ensinar a vocês exatamente como eu mostrei naquele vídeo, que eu mostro meus desenhos antigos. Então, eu vou ensinar para vocês como eu pintava daquele jeito. Aqui eu fiz um desenho aqui, simplesinho, só para começar. Eu vou fazer o cabelo dela vermelho. Então, o que eu irei usar? Para a parte escura do cabelo, eu vou usar essas duas cores aqui de marrons. Depois, um vermelho escuro, um vermelho mais claro. Vou usar esse amarelo. Esse daqui. Esse era o meu material. Para começar, eu vou pegar o mais escuro dos lápis que eu escolhi. Tipo, se for o cabelo dela, se for louro, você também pode começar pelo marrom. Se for rosa, pode começar pelo vinho. E assim vai. Eu vou pegar uma mecha do cabelo dela, só para vocês terem ideia. Peguei essa mecha aqui. Então, o que eu faço? Eu redesenho a mecha. A parte que eu irei pintar. Essa parte aqui. Aí, em forma de tiras, eu começo a pintar assim. Exatamente assim. Tando, puxando em tiras. No começo da mecha. E no finalzinho. Depois, eu venho com o outro marrom. E começo de novo. Trazendo sempre a tinta mais para o meio. Para o lado. Depois, eu venho com a cor real do cabelo dela, que eu vou fazer esse vermelho escuro. E do comecinho, eu começo a fazer de novo. Em tiras. No finalzinho também. E no finalzinho também. Está vendo? Sempre eu vou puxando mais para o meio a tinta. A cada pincel que eu uso. Agora, eu vou criar outro vermelho. Um pouquinho mais claro que eu usei. E vou tentando fechar a tinta. A parte branca. Como eu quero uma iluminação um pouco mais viva. Eu vou usar o amarelo. Pronto. Depois, quando terminar, você vai selar tudo. Pintando bem. E leve. E uma mecha já está pronta. Você vai pintar todo o cabelo nessa mesma temática. Como eu fiz aqui. Então, mais uma vez para vocês... Tirei o enguete que eu estou falando. Eu vou usar agora essa mecha aqui. Começo com o escuro. Com o lápis escuro o quê? Que eu escolhi. Vem com os outros. Da mesma ordem. Se está meio curvado o desenho, você tem que fazer a linha curvada também. Você tem que seguir o cabelo nas linhas. Você não pode fazer uma linha reta. Você tem que seguir o movimento do cabelo. Você tem que seguir o cabelo nas linhas. Olha só. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, esse foi o tutorial. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Beijos.